Música Música Esses são todos produtos para colocar cheiro em roupa Eu vou experimentar esse Desse aqui Vou experimentar esse aqui Na verdade esse aqui, olha o preço R$2,97 Vamos pegar esse aqui Já está aqui no carrinho de roupa Estou procurando esse aqui O clássico Fazer os cappuccinos Sim, está caro Está muito caro as coisas aqui Feijão preto Aqui encontrei Lidia Ah, encontrei minhas balas favoritas Olha essas balinhas Bem gostosas Não pensa maldade gente Não é isso que vocês estão pensando não Só creme que estou pegando Vamos de compra gente Comprei esse aqui também Gente, isso é para o pé rachado E para Peles resseca Novo Listerine Qual? O grande ou o pequeno? O grande ou o pequeno? Ok Ok, vamos pegar esse aqui gente Olha, não é tão caro não R$6,57 Toma Outra coisa também Eu tenho que pegar esse aqui Lidia, você precisa desse também? Sim Pega um Que seja para nós dois Corre lá Esse aqui? Pode ser esse aqui? Ok Desculpa Gente, para limpar banheiro gente Aqui ó Toalha de Lysol Wipes para limpar banheiro Vazo sanitário gente Sessão de banheiro gente Vai dizer que ninguém gosta de ficar horas e horas sentado no banheiro gente To aqui na Home Jeep A senhora está comprando Está lá comprando o toile para a nossa casa Encontrou? Sim Refrigerador Máquina de lavar roupa Fogão elétrico São tudo fogões elétricos gente Esse fogão Você coloca aqui Esquenta aqui Esse aqui esquenta Fica vermelhinho E as máquinas A gente mostra o preço Esse aqui custa R$900 no Brasil Até valer uns R$8.000 R$8.000 R$900.000 R$1.000 R$600.000 R$10.000 R$100.000 R$900.000 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 R$現在ila R$100.000 R$ queens die There are less than half a surya Isso é tudo pessoal, essa foi a compra de hoje, 56 dólares, deixa o like, compartilha, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, não se inscreva, não se inscreva, não se inscreva, não se inscreva. E aí